E aí, gente, quero cantar uma música e oferecer especialmente pra todo mundo de Ariranha e região. Música boa. Bora. Não troco seu despertador pelo cantado gano Não troco seu carro bonito pelo meu cavalo Não troco seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é livre, a noite em luarada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prós Tem volta da fogueira, então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de ovado E é tão gostoso Beber um café olhando amanhecer Prego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gato Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de ovado E é tão gostoso Beber um café olhando o sol nascer Prego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gato Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Morando aqui no mato É isso aí gente Valeu